Música Olá queridas, tudo bom? Como eu disse pra vocês na semana passada, eu tô gravando do mesmo jeito, da mesma roupa porque eu estou com pouco tempo, eu tô em semana, semana não, em época de provas da faculdade então eu tô com pouco tempo pra fazer as coisas tô aproveitando logo pra gravar a introdução desse vídeo junto com o do outro da semana passada e tá do mesmo jeito, né? Então, foi o que eu falei, eu tô sem maquiagem, tô na humildade aqui, sendo humilde com vocês botei um óculos só pra dar menos susto mesmo relevem e ignorem essa parte e vão assistir o tutorial pra mostrar pra vocês como eu fiz essas unhas aqui que não devem estar provavelmente pra eu ver no vídeo pra vocês mas eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês agora essa unha da primeira vez que eu fiz ficou uma porcarina ficou muito ruim porque eu fiz assim, ela adora fiz com os pincéis que não tinha que ter sido usado e ficou... aí eu resolvi fazer de novo eu fiz mais concentrada, né, no dedinho eu fiz ele melhor e depois eu fiz nas minhas unhas de novo pra poder ter um resultado, umas fotos legais pra vocês verem também lá no vlog falando nisso, o link do post desse vídeo lá no blog, né vai tá aqui embaixo se vocês querem ver mais fotos sobre a unha, mais detalhes é só clicar no link que tá aqui abaixo do bote de informações já falei demais? então vem assistir pra saber como é que faz bom pessoal, o resultado final foi esse aqui só pra entender o indicador eu vou usar o esmalte ternura da Gio Antonelli é um esmalte cremoso vou usar também o esmalte da Preta Gio pra fazer as bolinhas ele é cromado e vou passar por cima deles o Matte Plus da Big Universe agora pra fazer o desenho eu vou aplicar uma camada de esmalte branco e se você preferir, passar uma segunda também com o esmalte rosa ternura eu vou fazer uma pontinha rosa na minha unha branca com o pincel de traços longos eu vou fazer uma faixa no meio da minha unha espalhando bem o esmalte depois eu vou pegar outro esmalte rosa esse é mais escuro e vou fazer uma outra faixa mais pra cima da unha deixando bem espaçadinho entre o rosa mais claro com o pincel 0000 e uma tinta pra tecido preta eu vou delimitar as cores depois disso eu vou dividir a parte branca em cima e a parte rosa em baixo agora eu vou fazer triângulos na parte maior branca e vou pintar só os triângulos da parte de baixo ainda com o pincel 0000 vou também fazer traços na parte entre o rosa mais escuro e o rosa mais claro agora com o pincel boleador de ponta média eu vou pegar a tinta pra tecido preta e fazer bolinha na faixa branca lá em cima vou também botar bolinhas na faixa do rosa mais claro no meio da unha bem espaçadas porque entre as bolinhas brancas eu vou fazer uma bolinha com o rosa mais escuro que eu usei antes eu vou pegar a tinta pra tecido branca e passar ela bem no meio da faixa rosa mais escura e pra finalizar o matte blush da Big Universo e passar ele por todo o desenho pra deixar essa arte com uma cobertura matte então gente, essa unha tem um desenho tribal meio estranho assim e tal ela é uma tribal rosinha, florescente que eu usei o esmalte da Gio Antonelli que foi o Ternura, se eu não me engano se eu tiver falado o nome errado pra vocês eu vou deixar o nome certo aqui abaixo eu espero muito que vocês tenham gostado eu vou deixar as redes sociais aqui na tela pra vocês verem e curtirem se vocês quiserem falar comigo vocês podem me chamar no Twitter que eu respondo a vocês acho mais fácil porque eu recebo uma notificação inscrevam-se aqui abaixo no canal também pra vocês acompanharem os próximos vídeos que eu vou estar gostando não só sobre o tutorial de unha mas eu também faço tutorial de maquiagem meus produtos favoritos e como fazer isso, como fazer aquilo dicas de saúde, beleza eu espero que vocês acompanhem porque eu tô conseguindo fazer as coisas assim tá ficando legal então é isso, um beijo e até o próximo vídeo tchau